Eu trouxe os seus 20 mil. Esse carro vale bem mais do que isso. O Lex te deu? Não, exatamente. Você roubou? Pretendo devolver após você desafiar Dante para uma corrida que ele não vai recusar. Do que está falando? Se ele vencer, o Porsche é dele. Se você vencer, pagou a dívida. O problema é que por mais veloz que o carro seja, ele não tem chance contra o carro do Dante. Esse é o prêmio. Você vai pegar o carro que sempre pilota. E vai vencer. Agradeço a confiança, Clark, mas o Dante nunca perdeu uma corrida. Vai perder dessa vez, eu garanto. Vou usar meu raio de calor para fritar o motor dele. Me afasto da kriptonita e ninguém se machuca. Um pequeno ajuste. Clark, você é incrível! Que bom que gostou, Pete. Porque eu menti por você, roubei por você e vou trapacear por você. Vamos acabar com isso. Bom? Eu preciso admitir, chefe. Você tem uma máquina e tanto para me encarar. Gata, leve o Porsche para a linha de largada, tá? Como vou saber que ela não vai fugir com ele. Eu o levo para lá. Clark, fica de olho no Mustang. Pronto para voar? Pronto. E isso é para valer. Talvez não seja uma vitória fácil. Colocou o pacote no carro dele como eu mandei? Claro, está pronto. Quando o velocímetro marcar 160, o chefe vai voar pelos aires. A corrida já era. Você roubou, tem uma bomba no motor. E quem disse que você é o empresário dele? Coloca ele na mala. Cadê o Clark? Pensei que estava aqui. Chega de enrolação. Vamos nessa, cara. Pete! Boa sorte, Chega. Chega de esforço. Chega de esforço. Tchau. 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 Meu Deus, acho que ele morreu.